Oi gente, sejam todos bem-vindos ao Caminhos da Alma. Hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês e eu espero de coração que as mensagens que serão passadas aqui possam trazer algum tipo de ajuda, possam ajudar a esclarecer até essas questões que vocês trazem aí no coração. Lembrando, claro, que são só alguns direcionamentos, porque as respostas mesmo vocês têm dentro do coração de cada um de vocês, de cada um de nós, né? As respostas estão conosco e a gente tem que às vezes fazer uma pausa para poder escutar o que está lá dentro, o que está incomodando e com certeza a intuição da gente vai falar a maneira certa que a gente deve agir, né? Eu fiz então três escolhas para vocês aqui. Vocês vão escolher entre a mandala número 1, que é a azul com verde, a mandala número 2, que é essa colorida e a mandala número 3, que é essa com a borda vermelha. Se vocês estiverem muito agitados, eu peço que vocês pausem o vídeo, olhem novamente para cada uma das mandalas, tentem se conectar e sentir qual delas vocês se identificam mais, que chama mais atenção e aí provavelmente é nela que vocês vão ter as respostas, tá bom? Então eu vou dar sequência no vídeo e vou separar aqui agora então a mandala número 3 e a mandala número 2 e vou abrir essa aqui para a gente. Eu vou deixar umas cartas de final de respostas para dar um conselho e essas aqui. Vamos lá? Então a gente tem a temperança, a carta do tapa e o as de ouros. Essas duas que são os conselhinhos do final, eu falo depois, tá bom? Então vamos lá. A temperança. A temperança mostra a energia que vocês estão nesse momento. Fica claro que alguma coisa aconteceu antes desse processo de pausa, porque a temperança nos pede o que? Equilíbrio, paciência e se ela está pedindo isso, que vocês deem uma pausa nesse momento, é porque alguma coisa aconteceu antes desse processo de pausa. Com certeza alguma coisa que pediu um recomeço, uma renovação e a carta pede para a gente parar, para deixar então que essa mudança que aconteceu na nossa vida se a gente se ajeite e se equilibre dentro da gente. Então a gente precisa ter paciência não só com a gente, mas com os outros também, com as situações à nossa volta e tudo que envolveu essa mudança. E a nossa vida é feita dessas paradas mesmo. Não adianta a gente achar que vai ser sempre perfeito e sempre tudo certinho, seguindo nos trilhos. Essa é a nossa vontade, mas não é assim que acontece. Então essas pausas existem na vida da gente para que a gente possa se equilibrar e depois seguir em frente. E ela também pede para que a gente pause, para que esses acontecimentos vão no seu próprio ritmo, sem pressa. A gente na verdade não sabe direito para onde está indo com essas mudanças que aconteceram. Mas a gente sabe que se essa mistura aqui das taças for equilibrada, numa proporção certa de emoções, o final então vai ter um resultado adequado para a gente. E aí o que a gente espera, o que a gente imagina, vai acontecer com equilíbrio e paciência. E a carta também fala que podem surgir viagens, para quem estiver aí pensando nisso, para quem mentalizou essa pergunta, ou tem curiosidade de saber, ela também diz que podem surgir viagens, até mesmo para o exterior, e também mudanças de cidade ou de estado, enfim. A outra carta que aparece para a gente é o Papa. E o Papa fala de liderança, fala de ensinamentos, de seguir regras, e que as respostas que você procura virão até você. E que é importante também, você conhecer todos os lados da questão, antes de tomar uma decisão. Que você deve seguir as suas verdades interiores. E ao mesmo tempo essa carta também fala de proteção, além do aprendizado, né? Então você deve seguir as coisas de acordo com as regras, porque o Papa fala muito de crenças, de ensinar e aprender. Então essas respostas que você está buscando, talvez em cima dessas mudanças que aconteceram e você não sabe que caminho seguir, ele fala que essas respostas vão vir até você. Que você pode ter paciência e esperar que elas virão. E ponderando os lados da questão, você vai conseguir tomar uma decisão adequada. Desde que você siga essas suas verdades interiores. E também fala de casamento, para quem estiver querendo ou com intenção. E a última carta, que pode indicar o que está vindo por aí para você, que é o as de ouros, fala de um início com prosperidade. Fala de realização, de felicidade, de equilíbrio. Fala que vocês terão prosperidade não só material, como espiritual também. E que vem mudanças na vida financeira de vocês por aí. E que tudo vai ficar sob controle. E apesar de ser uma carta de inícios, porque sempre as cartas de ai significam inícios, ela é uma sementinha que está sendo plantada. Que é uma energia mesmo de inícios, de começos. Mas que você está diante de uma oportunidade com grande potencial. Grande potencial para dar certo. Pode ser um relacionamento que está começando, se foi isso que você mentalizou. Pode ser uma oportunidade financeira, se você está precisando tomar alguma decisão, se age em algum aspecto ou não, se investe ou não. Ou até mesmo um novo trabalho. Se você está querendo trocar de trabalho, ou esperando a resposta de algum trabalho que está por chegar. Essa carta significa isso. Essas sementes que foram plantadas, esse início com grande potencial, então, de prosperidade. Então, são os primeiros passos de uma situação que pode vir com grandes possibilidades de realização. E aí, por fim, as cartas de conselho. A gente tem a lua e os enamorados. A lua fala, use sua imaginação. Exponha suas emoções com sensibilidade. Período favorável para a arte. Isso é a carta da lua na ação. O que você deve fazer? E como resposta, saiu os enamorados. Você voltará a ter dúvidas e escolhas. Somos nós os autores da nossa história. É aquilo que eu falei no início. Aqui a gente não tem as respostas prontas. Vocês vão ter que pensar, ponderar o que vocês estão passando, analisar as situações, e as respostas virão de dentro de vocês. Ok? Eu espero que tenha trazido alguma ajuda. E agora a gente vai passar para a mandala número 2. Para quem escolheu a mandala colorida. Eu vou deixá-la aqui. Também a carta de ação e resposta. Então, nós temos o imperador, o 2 de paus, o 10 de paus, perdão, e a carta do louco. Vamos lá. O imperador, ele é uma carta de poder, de ordem. E se algo não estiver alinhado na sua vida agora, se estiver acontecendo um caos, se tiver um monte de problema, um monte de coisas estranhas acontecendo, esse imperador, que é a base de liderança, de poder, de ordem, ele vai fazer com que essa situação, com que esse caos não esteja mais presente. Ele vai criar condições para que esse caos não esteja mais presente. E ele passa para a gente a ideia de que toda regra tem um motivo e uma razão de ser. E que tudo que a gente está passando nesse momento, todas as restrições, todos os obstáculos, são para o nosso próprio bem. Porque vão fazer com que a gente cresça e saia depois desse caos. Se a sua pergunta foi relativa a um relacionamento, esse é um período que vai trazer segurança e estabilidade com bons momentos juntos. Se você estiver solteiro, pode ser que você conheça alguém e esse alguém vai te trazer a proteção que você tanto procura. E, como eu disse, ele traz uma energia de liderança, de criação de estruturas para que essas coisas que hoje estão desalinhadas na sua vida se organizem. Então, se você está nesse momento atormentado com alguma coisa, sentindo que as coisas não estão bem na sua vida, presta atenção, porque as coisas vão voltar ao normal. Vão entrar nos trilhos, porque o imperador vai criar situações para que tudo se alinhe novamente. O 10 de Paus fala que essa situação que você está vivendo chegou num limite, que a sua mente tomou o controle, que você já está, está vendo, cansado, que o fardo está pesado demais para você carregar e que as coisas que estão na sua mente tomaram tanto o controle que você já não sabe mais como agir, que você está num momento de grande instabilidade. Quando essa carta aparece, ainda mais depois de uma situação dolorosa que você já vem passando, ela pede então que vocês analisem o que aconteceu, que reconsiderem tudo para poder ver aonde que vocês podem aprender com isso. Porque tudo que vocês passaram e ainda estão passando tem um propósito. Não vieram em vão para a vida de vocês, vieram para trazer ensinamentos, vieram para trazer um amadurecimento, uma evolução e é o que a gente chama de um mal necessário. Só que chegou numa situação de limite. Então, o que vocês podem fazer com isso? A sua solução é voltar lá no início. Porque a carta de paus, a 10 de paus, é a última desse naipe. E aí volta com a energia lá do as de paus. O as fala de quê? De reinícios, de inícios. De recomeçar, mas de uma nova maneira. Como maneira de pensar mais flexível, que facilite na tomada de ações. que faça com que vocês enxerguem as situações com mais clareza. Então, para que vocês consigam sair dessa situação de caos que o imperador veio para tirar, vocês vão ter que voltar lá na energia do início e tentar repensar. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso pensar de uma maneira diferente? Como que eu posso tomar outras atitudes para sair dessa energia que já está no limite? A notícia boa é que aí saiu o louco para vocês. O louco normalmente costuma representar inícios, reinícios, novas experiências, ou então os primeiros passos de um novo caminho. Ele pode significar também uma escolha que você tenha que fazer, mas aí você vai ter que decidir com cuidado, mas ao mesmo tempo também com coragem, seguindo a sua intuição, os seus impulsos, porque o louco é uma energia de liberdade, de situações com grande potencial e de novos horizontes que vão abrir para vocês. E é uma energia também que conecta com o nosso real propósito de vida, com o que a gente verdadeiramente quer e que a gente sonha. Se você está esperando, por exemplo, que alguém tome alguma iniciativa, pode ser que essa pessoa faça isso nesse momento, de forma até impulsiva, já que essa é a energia do louco, que se joga numa nova jornada, numa nova aventura, mesmo sem saber o que ele vai encontrar depois. Mas ele sabe que no fundo é o que ele quer, é o que vai trazer a felicidade de alma para ele e é o que é o propósito de alma dele. Então isso é uma notícia boa depois desse período ruim aqui que vocês estão vivendo, mas para vocês conseguirem chegar nessa energia do louco, de conseguirem se jogar, de reiniciarem o processo, de começar os novos, dar os primeiros passos para o novo caminho, vocês vão ter que mudar essa forma de enxergar a situação, de voltar lá no início, de largar um pouco essa carga pesada que vocês estão tendo, para vocês então conseguirem enxergar uma solução e recomeçarem do zero com grandes possibilidades de felicidade. As cartas que vieram para vocês saiu o Eremita na ação e a Lua na resposta. O Eremita fala haja com prudência, mantenha-se ativo, mas nada revele. Não conte seus planos para ninguém, vá na prudência, haja dessa forma e como resposta, vem a Lua. Angústias podem levar você para a escuridão, procure a luz do Sol. Essas angústias aqui, essa maneira de pensar, esse cansaço que vocês estão, podem esgotá-los. Então, se voltem para a luz, busquem as respostas e vocês terão. Ok? Vamos então para a terceira opção, que foi a Mandala de Borda Vermelha. Aqui. Vou deixar as cartas de conselho aqui. E vamos lá. A Força, o Nove de Espadas e os Enamorados. Então, vamos lá. A Força fala de um controle interior e não de uma força física. Fala que se a gente se controlar, a gente consegue agir de maneira equilibrada e que com esse controle, a gente consegue perdoar as pessoas, as situações e a gente consegue se perdoar também, porque nem sempre a gente toma as atitudes certas. a energia dessa carta pede para a gente usar essa nossa energia para lidar com esses obstáculos e fazendo isso, a gente vai controlar os nossos instintos, vai conseguir domar o nosso ego para que essa situação que está ocorrendo na vida da gente agora possa nos beneficiar. Ela é uma carta que traz confiança para a gente, falando que a gente pode sim ir atrás dos sonhos da gente. E quando ela aparece, ela mostra que mesmo diante de uma dificuldade muito grande, nós temos resistência para chegar até o final. Se você perguntou ou está com dúvida a respeito de amor, esse vai ser um relacionamento forte que vocês vão conseguir ultrapassar os problemas que estão hoje, porque é uma carta que dá empoderamento, que dá coragem. Então, ela convida vocês a usarem essa força interna de vocês para controlar essa situação que nesse momento não está favorável, mas que vai virar. Vai virar porque vocês vão levar isso aqui adiante e vão fazer com que esse relacionamento fique cada vez mais forte e vocês vão conseguir chegar ao fim dessa situação. A carta nove de espadas indica muita ansiedade, uma angústia interior que vocês estão passando, até mesmo um remorso por alguma situação que foi vivida e que vocês tomaram talvez algum tipo de decisão, mas mostra alguém também querendo voltar talvez no tempo para mudar o que foi feito, só que nisso não tem jeito, né? A pessoa não sabe como vai agir aqui. Só que a mente de vocês, né? Da pessoa que está mostrando aqui na carta, no caso vocês, está tão atormentada que está agindo como uma máquina que está destruindo os sonhos de vocês, os pensamentos e não deixam vocês enxergarem as soluções de tão agoniados, de tão aflitos que vocês estão. Então, o que acontece? Vocês começam a se tornar agressivos, não só com as pessoas, mas com as situações e com vocês mesmos, cruéis, incapazes até de aceitar as ideias e as sugestões que as pessoas dão para vocês para saírem dessa situação. Vocês não conseguem enxergar nada do que é falado de tão atormentado que vocês estão. Por quê? Porque vocês estão vibrando nessa energia de medo, de insegurança e isso pode levá-los até mesmo a um quadro de tristeza profunda, de depressão. E se vocês observarem, as espadas estão, a maioria delas, olha, só tem três que vêm até a cabeça da pessoa, a maioria está para cima, não estão, na verdade, nem oferecendo nenhum perigo, mas vocês não conseguem enxergar isso porque estão tão atormentados e com os olhos fechados que vocês não conseguem enxergar um outro tipo de situação. Então, a solução aqui é vocês darem uma pausa e tentarem descansar, tentarem sair dessa energia pesada que vocês estão nesse momento de ansiedade e de angústia porque o que vem por aí é uma coisa boa. Saiu a carta dos enamorados. Os enamorados falam de escolhas, falam de dúvidas, sim, de indecisão, mas vocês vão conseguir escolher porque vocês têm livre arbítrio para escolher. o ideal o ideal é que vocês escolham pelo amor. Vocês podem ter que escolher entre o seu parceiro ou uma outra pessoa por quem vocês estejam apaixonados, por duas situações, mas as respostas estão dentro de vocês e vocês vão descobrir a hora que silenciarem, que ponderarem aquilo que de verdade traz alegria para a vida de vocês. aqui também pode estar falando de amor de almas que tem uma forte ligação, é um amor apaixonado, um amor equilibrado e que pode virar até mesmo um compromisso sério, um noivado ou um casamento. Então, essa carta fala desse livre arbítrio entre razão e emoção e que essas escolhas têm que ser feitas, aliás, essa escolha tem que ser feita com muita responsabilidade porque, na verdade, é a felicidade de vocês que está em jogo. Então, vocês vão ponderar e vão escolher aquilo que verdadeiramente toca o coração de vocês. Ok? E como conselho, uma ação e uma resposta, a gente tem o sol na ação e a temperança na resposta. O sol fala procure-se doar e fazer parceria aceitando as diferenças. Seja amoroso. E a temperança fala tenha tranquilidade, lentidão e paz porque a situação tem proteção espiritual mas nada se resolve rápido. Então, vocês vão ter força para levar essa situação adiante mas a força no sentido de controle interior vão tentar sair dessa energia do nove de espadas, dessa ansiedade, dessa angústia e vão depois tomar uma decisão baseada então no que faz verdadeiramente vocês felizes. Com tranquilidade porque nada se resolve rápido e aceitando as diferenças sendo amorosos. Ok? Eu espero que essa opção também tenha trazido algumas respostas, algum direcionamento e alguma luz para vocês e em breve a gente se encontra de novo. Beijo vocês em breve. Beijo, até mais. Beijo, até mais.